Antes do vídeo começar, vai um salve para a Sara Pandinha Games, e também um salve para a KarolTV, Bia Game, e também para a Yasmin Vitória. E se você quiser um salve no próximo vídeo, comenta aí nos comentários a hashtag Jurassic Park. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então gente, foi isso daí. Espero que vocês tenham gostado, e quem gostou, comenta, dá like, e também se inscreve no meu canal. Até a próxima aí, tchau tchau.